O ômega 3 é um tipo de gordura saudável encontrada em certos alimentos, como peixes e nozes 1. Pesquisas mostraram que esses ácidos graxos podem oferecer alívio para indivíduos com artrite reumatoide, reduzindo a inflamação e melhorando a saúde das articulações. A artrite reumatoide é um distúrbio autoimune crônico que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e pode causar uma série de problemas, como inflamação, rigidez e danos nas articulações. As opções de tratamento podem variar desde medicamentos até fisioterapia ou até cirurgia em casos graves. Modificações nutricionais e de estilo de vida, como incorporar ácidos graxos ômega 3 em sua dieta ou exercício regular, também podem ajudar a gerenciar os sintomas da artrite de forma eficaz. Os ácidos graxos ômega 3 foram mostrados para diminuir a produção de certas substâncias inflamatórias no corpo, como citocinas e prostaglandinas 1. Ao reduzir a inflamação, isso pode levar a menos inchaço e dor nas articulações associados à artrite reumatoide 1. Os ômega 3 também podem melhorar a mobilidade das articulações, aumentando a lubrificação entre as articulações 1. A investigação indica que o ômega 3, presente em alimentos como o peixe e as sementes, bem como em suplementos, tem efeitos positivos na artrite reumatoide, reduzindo a inflamação, melhorando a rigidez das articulações e reduzindo a dor.